Nossas emoções movem a nossa vida. A palavra emoção tem a mesma origem da palavra motor e da palavra movimento. Por isso, pensar em emoções significa nos propor a entender como nós agimos e como nós reagimos no mundo. E também que nós só podemos lidar com as nossas emoções no momento em que elas acontecem e que nós as identificamos. Nós agimos e reagimos no mundo por padrões emocionais que têm origem em quatro instâncias. Na nossa infância, no modelo que nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com as pessoas que cuidaram de nós quando nós éramos pequenos, nas dinâmicas emocionais da nossa família e também em processos sociais. Assim, quanto mais distante das suas emoções está uma pessoa, mais perto de conflitos, de problemas, de sintomas indesejados, essa pessoa está. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado nisso? Vamos lá.